Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Radz e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje estamos com um vídeo aqui de meio dia de Genshin Impact E aqui vazou algumas informações sobre a nova atualização a 1.1 que está previsto para chegar aí daqui a 3 semanas Que vai trazer algumas melhorias para o jogo, inclusive algumas melhorias no sistema de resina Que eu acho que é algo muito importante, embora eu vou adiantar aqui para vocês que não é uma grande mudança sim Mas melhora um pouquinho, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os eventos, alguns desses vazamentos aí desse evento Tem gente que já sabe, já tinha algumas coisas que já tinha vazado né Então esse aqui é meio que um compiladão, mas tem muita informação nova sobre esse evento O que vai animar e vai melhorar bastante alguns aspectos do jogo que a gente criticava Vai deixar muito mais prático algumas coisas Então deixa eu começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E se você quiser participar aí de uma rifinha para poder conseguir um Playstation 5 Custa 100 reais, porém se você não ganhar a rifa, você ganha cupons de desconto na Trilogy Games Então seu dinheiro não é jogado fora Para você saber os detalhes, leia com atenção, o link está aí na descrição Para você tentar concorrer um PS5 ganhando talvez por 100 reais Muito bom né? Então vamos para o vídeo amigos Então vamos lá, vamos adicionar mais um capítulo aí na história de Lewy né E vai ter uma nova luta de chefe que vai ser semelhante à luta do Storm Terror que a gente tem Que é um boss ali, meio que global, que você luta uma vez por semana que você pode repetir a dungeon dele E esse chefe aí em questão, mini spoiler, pule para esses segundos se você quiser pular É o Shield, aquele personagem que vai ser lançado no jogo também Ele vai ser um boss dessa dungeon Vai ser dentro da Golden House Que é um pouco mais no sul de Lewy Tem até um ponto adicionado no mapa E você vai poder repetir ele quantas vezes você quiser Isso aí Esse aqui é em questão das histórias Também vão adicionar uma nova feature, uma nova coisa no jogo Chamada Sistema de Reputação Cada região vai ter um level de reputação E que você vai ganhar recompensas especiais Tem uma imagem aí com algumas recompensas E você ganha conforme você explora, faz sidequests Vai ter um novo sistema ali de recompensas, né? Que você pega, de requests Então esse sistema, aí essas informações Você vai ganhando rap, né? Reputação Aí conforme você explora Espero que isso seja acumulativo com as explorações que a gente já fez no mapa Porque eu depenei o mapa desse jogo já Então vai ser bom pra gente E assim você vai liberar benefícios Você vai liberar mais cards ali de perfil Receitas de cozinhar Receitas, inclusive no ferreiro e de alquimia O que é bem legal isso O ferreiro é algo bem pobre no jogo por enquanto Só tem uns dois negocinhos de cada arma E ainda você vai ganhar uma nova glider, né? Uma nova asa Uma nova skin de asa aí Quando você chegar no nível 8 Então isso aí vai adicionar bastante coisinha Pra você ficar fazendo e ganhando umas recompensas no jogo O que é show de bola Você vai ter também uma feature muito simples Que já era pra estar no jogo desde sempre É você poder travar armas e artefatos Pra você não dar de food ali Eventualmente você não jogar fora essas armas Algo que pra você fazer isso antes Você tinha que ou colocar artefatos no personagem que você não usava Pra depois o seu pai acabar não jogando fora os artefatos Ou fazer isso com a arma Agora não Agora você pode ir lá e falar Não, isso aqui vai ficar com um cadeadozinho Não pode ser deletado Muito bom É algo que deveria estar pra mim desde o início do jogo Que é algo bem simples de se implementar Você vai ter um compendium agora Que você vai poder ver as informações da flora E da fauna do mapa Espero que isso seja aquilo que eu falei A gente poder ver um pouco mais detalhes No mapa Não tem imagem sobre isso Mas eu acredito que seja isso Então talvez não precise tanto mais Do mapa do Gens Ficar abrindo o navegador pra ver aquele mapa Você vai poder ver dentro do jogo mesmo Que é ótimo Você vai poder travar a câmera também Que do nada a câmera dá zoom Ela roda Então você pode escolher travar a câmera E também agora A sobra de XP Quando você vai upar uma arma ou um artefato Que fala que vai sobrar E sempre você joga um pouquinho de XP fora Isso daí vai ser convertido em itens Provavelmente vai ser convertido Naqueles cristalzinhos ali Pra você poder upar, por exemplo A sua arma Ou algo do tipo O que também é bom Desperdício de bagulho Outra coisa maravilhosa aqui Personagens que você mandou na expedição Agora você vai poder usar eles da mesma forma Você não precisa ir lá Sei lá Você não tem um personagem pra ser detosta Você vai pegar o isqueiro que é a Amber Você não vai precisar ir lá na expedição Se ela tiver na expedição Tirar ela Resetar a sua expedição Pra usar ela em alguma parte do jogo Não Eles vão poder estar na expedição E vão poder ser usados na pare também Isso é ótimo E aqui temos a mudança Da resina Que é a mudança Que é legalzinha E vai poder guardar as suas resinas Como a resina condensada Um item chamado resina condensada Como está mostrando nessa imagem aí Então se você não for jogar dona de um dia Ou talvez sobrar um pouco de resina Você pode guardar nesse item Pra usar no dia seguinte Então você, sei lá Você vai ficar dois dias sem ter muito tempo pra jogar Entra no jogo Vai lá Faz essa resina condensada E aí você vai ter resina estourada Guardada Pra os outros dias É bom Não melhora 100% o sistema Pra quem joga direto Não Mas se sobrar algumas resinas Ou simplesmente você não está afim de fazer nada Você simplesmente tem coisa Dungeon que só abre na terça-feira Por exemplo Você está na segunda Você vai e guarda um pouquinho dessas resinas Não é a melhor coisa do mundo Mas ajuda E uma coisa muito legal É que agora nas dungeons Nos domínios Você pode gastar 40 resinas ao invés de 20 Em troca de dobro de recompensa Mano, isso é muito bom Sei lá Você vai fazer aí a dungeon 6 vezes Pra conseguir os artefatos Agora você vai fazer 3 Você vai gastar mais resina, obviamente Mas você vai fazer 3 vezes só Vai poupar muito esforço Pra você farmar artefato, cara Principalmente E os itens que você precisa pra upar personagem Isso pra mim é uma das melhores melhorias do jogo Enfim, também mostrou banners de alguns personagens Que já estavam no meu vídeo lá De todos os personagens que vão vir pro jogo, tá? Então, vou pular essa parte E também parece que os próximos banners Que vão vir no 1.1 Vão ser do Xiao E do Zhongli Então vão ter esses dois banners aí Na versão 1.1, tá? Enquanto o Shield Que também é um personagem que está pra vir Ainda não tem banner nem nada falando dele, tá? Mas provavelmente ele vai ter no futuro aí O seu próprio banner Outra coisa Uma notícia ruim Que muita gente ouvi comentar É o fato De que vão mudar, né? O fato de você ganhar Um 5 estrelas garantido Durante os seus 90 summons Se você não ganhou nada Até o 89 de 5 estrelas No 90 é garantido você ganhar Ou uma arma Ou um personagem de 5 estrelas E estavam falando que iam mudar isso Pra 50 Mas, por enquanto Não existe Nenhuma evidência Nem nada De que isso vai cair pra 50, tá? Então isso é só um rumor Que acabou espalhando muito Não existem provas Ainda Seria muito bom se acontecesse Mas não crie grandes esperanças, tá? Vão ter novos itens vindo Inclusive são 5 Armas aí De 5 estrelas E elas aí Estão mostradas Na imagem E basicamente Elas tem o mesmo efeito Tá? Só que muda só o tipo da arma Obviamente E que é efeito De aumentar o escudo Em 20% E depois que você dá um hit Vai aumentar o ataque Em 4% Então você pode destacar Isso daí 5 vezes 20% de dano Ali conforme você vai atacando Muito bom pra personagem DPS Eu acho Não sei como isso vai ser usado E ainda você ganha Escudo de proteção Que te bufa, tá? Então é interessante Outra coisa É um teleporter portátil Que lembra muito Inclusive Dragon's Dogma Você pode ter esses itens E colocar em um local Que não tá perto de nada ali E esse teleporte Vai ficar ali E você vai poder usar ele E teleportar pra ele Você basicamente Vai adicionar um ponto De teleporte Novo no mapa Em algum lugar Mais longico aí Ou algum lugar Que você acessa bastante Que fica um pouco longe Ele vai durar 7 dias, tá? Depois do 7º dia Ele acaba E você tem que colocar Em outro lugar Não sei se vai existir Mais de um, tá? Ou se vai ser só um Que você vai poder usar Não se sabe Você vai poder usar Uma jarrinha Com aquele bonequinho Que ele te deixa Subir no ar O que é muito bom Pra quem não tem vent Por exemplo E quer conseguir acessar Alguns locais Isso me lembrou muito O Zelda Inclusive Você poder guardar As fadinhas ali No potinho É basicamente isso aqui Só que isso aqui Usa aquele vento Pra você subir Vai ter também Uma mochila de comida Que eu não entendi Que eu não entendi muito 100% Como é que vai funcionar Mas ela vai adicionar Duas itens ali Juntos dessa bag E vai encher, né? Conforme aquele tipo De comida vai acabando Então você vai poder Colocar, por exemplo Uma comida que recupera a vida E uma comida que ressuscita Então conforme aquela comida Que ressuscita acabar Por exemplo Você colocou o ovo lá Acabou Ele vai ser substituído Por uma outra comida Que você tem no inventário Que ressuscita Tipo um pedaço de carne E mesma coisa Pra outro tipo de comida, tá? E eu não sei se isso vai ser adicionado Tá escrito que é hotkeys, né? Então você vai Poder colocar em atalho rápido Espero que sim Isso daqui é uma das piores coisas Que o jogo tem Ele precisa adicionar Alguma coisa E você usar food rápido, velho E se for Isso aqui mesmo Vai ser muito bom Você também vai ter Um potezinho de cozinhar portátil Que você vai poder cozinhar Em qualquer lugar Adeus ficar indo na cidade Adeus ficar procurando Acampamento dos bichinhos Pra cozinhar E tacando fogo pra acender E vai ter também Talismã e compasso Talismã Ele vai te ajudar A traquear A procurar os okuli Que simplesmente são Os colecionáveis ali Que você upa a estátua dos set E vai ter os compassos Que também vai te ajudar A achar Alguns baús O que é muito legal Tem baú enterrado pra caramba No jogo Que ninguém sabe onde tá Show de bola E também existem Alguns eventos novos Recompensas Que estão vindo Vai ter evento De recompensa Por você Indicar um amigo Então se você indicar um amigo E ele chegar no nível 15 Por exemplo A pessoa que te indicou Vai ganhar mora Em troca Vai ter um novo evento De entrega de comida Esse aqui a galera já sabe Que vai ter algumas recompensas Sobre isso Vai ter um evento De voar Que dependendo do tempo Você vai ganhar bônus Vai ter medalhas Tipo prata Ouro e bronze Então Também é um eventinho novo E vai ter um evento Da estrela E parece que você vai ganhar Algumas coisas Que você pode usar No shopping do evento Não tem muitos detalhes Sobre esse evento ainda Mas em resumo É isso Tá E é Tipo Enquanto a data dos eventos Cara 1.1 É daqui 3 semanas Então 1.2 Deve ser lá pra 23 de dezembro Um pouco perto do Natal Né E o evento E o update 1.3 Vai ser lá em 11 de fevereiro Tá Então Vai demorar um pouquinho Aí pra vir mais coisas Cara Os updates São um pouco lentos Mas tá indo Né Vamos ver como é que vai ser No futuro Inclusive Saiu também Uma arte oficial Mostrando a personagem De dentro E muito fofinha Por sinal Né E também Vazou novos personagens Mas só o molde deles Tipo Não tem cor Não tem nada Mas a galera Destrincha o jogo E descobre essas paradas Né Um deles é o Albedo Que ele é de gel E usa arco A Sayu Que é de anemo E usa uma claymore E a personagem Kate Que tem a imagem dela Que é de elétrico E usa espada Então eles acharam Esses personagens aí E que foram mencionados Já no jogo Que podem vir Como os personagens Jogados E bem Com todas as informações Já estou até com sede aqui É isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Até o próximo vídeo Um beijo do Popô Eu fico por aqui E fui Eu fico por aqui Eu fico por aqui